Não tá ajudando o regime, tá ajudando a pessoa, caralho. A pessoa tá na merda, cara. Não, eu concordo contigo. Não, você não tá ajudando, você tá sendo contraditório. Mas a sua pergunta foi objetiva. Então, eu quero a resposta objetiva. O governo americano, quando recebe um cubano que tá se fodendo e pisa aqui, sem necessidade de vista, ele tá ajudando a pessoa ou o regime? Tá ajudando a pessoa. Então eu vou colocar dessa forma, tá ajudando os dois. Não, porra, não. Como é que tá ajudando os dois? Não tá, não tem como ajudar os dois. Porque a pessoa vai ter uma outra vida aqui. Não, aí começa com ele no cubra certo. Não, cara, não, não. Não, ele não pode vir, você não mudou. Não, tudo bem, mas eu tô te mostrando que é uma contradição em termos. Então, quando o Bolsonaro falou dos chineses poderem entrar sem visto, é pra socorrer as pessoas que estavam lá e que pudessem entrar. Há risco de entrar a gente? Há. Mas a mesma maneira que há risco pros Estados Unidos receber a gente cubano. Tem sempre risco. É, concordo. Mas você tem que socorrer as pessoas. Pelo amor de Deus, esse mundo não é feito de ideia, gente. Esse mundo é feito de pessoas de carne e osso. Quando você abre a porteira e fala assim, vem pra cá que você vai ser socorrido, é isso. Ponto um da mentira que ele falou. Estado e pessoas são coisas distintas. Você favorecer pessoas não quer dizer que você tá favorecendo o Estado. Essa foi a mentira que ele disse. Outra. Ele disse que o Lula ganhou a eleição. Porra, não preciso nem dizer, né? Quando o Bolsonaro afirmou... Não fala que senão vai derrubar a live. Não, mas ele falou que o Bolsonaro falou assim, não, porque se o Lula for solto, ele vai ganhar as eleições. O corolário dele qualquer é que o Bolsonaro favoreceu que isso acontecesse. Porra, só uma tartaruga comendo fezes e enfiando os dedos nos olhos vai acreditar que isso é verdade. É, porque o Bolsonaro não tem poder de polícia, político. Claro, exatamente. Ele é um político. O repertório dele é repetitivo. Ele repetiu tudo que ele falou lá atrás porque o repertóriozinho dele, entendeu? Ele vai ficar repetindo o repertório. Agora, quem que se lembra da reunião do Bolsonaro com os ministros? Que foi gravado? Vazou! Que ela foi gravada. É, o que que o Bolsonaro tá gritando ali com os generais e os ministros? Clamando, pelo amor de Deus, não façam isso. O que que ele falou? Cara, eu não lembro bem. Um povo armado não vira escravo. Ele tava desesperado ali. Eu não lembro disso. Boa. Então pronto, você não pode falar que esse homem é o cara que tava favorecendo o armamento. Não pode. Você pode dizer que ele não utilizou os meios corretos pra poder aplicar aquilo que ele desejava. Mas o que ele tá falando é que o desejo dele era que ele era desarmamentista. Domeou desarmamentista. Cala a boca, tô falando, porra. Vai tomar no cu, eu tô falando. Eu não tô falando com você. Eu já te falei, eu não vou te respeitar. Mas você tá falando com ele agora? Eu não tô falando, porra. Tô mandando você pra puta que o pariu. Porque você só vai ter respeito quando você se retratar. Posso falar? Não! Você não pode. Vai tomar no cu. Mas você tá me sentando fora de isso. Eu tô refutando todas as merdas que você falou. Ele fez ali, se ele tá refutando. Eu saí que vocês começaram a discutir com o meu cara, me refutou na minha ausência, porra. Pra não ter a tréplica ou não? Não, mas eu não tô ouvindo você não. Eu tô te fazendo as mentiras que você falou pra audiência, é diferente. Você é uma parede, você não vai ouvir. Porque um homem que não se retrata de uma merda que ele falou sobre a filha da pessoa e sobre os amigos que ele tem, é um filho de uma puta. Você viu que o Renato Moicano fez a mesma coisa? Cala a boca, vai tomar no cu. Você viu que o Renato Moicano fez a mesma coisa? Olha aqui, olha só. Do O PIX e ele te dava a sua... Repertório repetitivo. Repertório repetitivo. Por quê? É isso aí. Esse repertóriozinho repetitivo, ele fala... Repetiu tudo de novo. Porque é isso que a galerinha... Algumas pessoas gostam de ouvir. Repertório repetitivo. Fatos. Indicação de pessoas que vão te fuder depois. Sabe o secretário da... Sabe o Alvim? Max! Cardoso! Por favor, chega aqui pra testemunha ocular. Alvim chegou lá no Terça Livre. A gente fez uma entrevista com o Alvim. Lembra dessa entrevista? A gente entrevistou o Alvim porque a Secretaria de Cultura, que não era ministério, tinha deixado de ser ministério por causa do Bolsonaro. A Secretaria de Cultura precisava de um nome. Quem que a gente tinha disponível? Ninguém. Sabe o que é ninguém, brother? Ninguém. Esse cara chegou lá, falou um monte de coisa de Stalin. A entrevista dele foi sensacional. Só que o cara era diretor de teatro. Ele enganou todos nós. Enganou a mim, enganou o Max. Enganou todo mundo. Eu encontro o Bolsonaro no Palácio do Planalto. Que é um vídeo famoso que a imprensa fica puta. Porque o Bolsonaro não fala com eles e o Bolsonaro sai falando comigo. E o Bolsonaro me pega no ombro e fala assim. Eu assisti a entrevista do Alvim. O que você acha dele para a Secretaria de Cultura? Falei, presidente, pelo que eu vi na entrevista, o cara me parece ser alguém bom. Meu irmão, o maluco depois fez um cosplay de Goebbels. Como é que a gente ia adivinhar essa porra? A direita não tem base. Eu fui enganado. O Max Cardoso foi enganado. Todo mundo da equipe do texto foi enganado. E o presidente Jair Bolsonaro foi enganado pelo Alvim. Agora, você vai dizer que nós somos putinha do PT porque a gente foi enganado por um cara que... Foi enganado pelo Frota, os eleitores. Não, a Frota nunca me enganou, não. Estou falando do Alvim. Não, os eleitores foram enganados por ele. Estou falando do caso do Alvim. O professor Olavo sempre falava assim. Eu não sou imune a ser enganado. Mas você só me engana uma vez. Você achar que ninguém nunca vai te enganar é porque você não se conhece. É fato isso. Se você achar assim. Não, ninguém me engana é porque você não se conhece. Engana sim, Blávio. A não ser que você não tenha pureza de coração e você faça juízo das pessoas antes de elas serem elas mesmas. E aí você é uma pessoa que não tem justiça no coração. Porque a justiça lá não tem pré-conceitos. Você não faz um pré-juízo das pessoas. Você acredita na honestidade e na intencionalidade das pessoas. Isso é porque aparecem diante de você. Eu hoje só posso ter um teto. Porque eu acreditei numa pessoa que eu nunca vi na minha vida e quis me ajudar. E está aqui. Está ali naquele canto ali. Como é que eu ia saber se essa pessoa que deu um teto para mim e para os meus filhos poderia um dia me fuder? Nunca fez isso. Mas eu tive que confiar. Não, não, não. Não fala o nome não. Não, eu sei. Não, eu estou falando o Max que a gente falou. Não, não é o Max. Mas você tem que confiar. Aí você uma hora vai se... Cara, você vai se fuder. Você confia em uma pessoa, uma hora você se fode. O Olavo foi enganado várias vezes. O Olavo foi putinho das pessoas que ele foi enganado? Não. Claro que não. É normal isso. Pelo amor de Deus. Quem é que tem a oniscência de não ser Jesus Cristo, rapaz? Isso é maluquice. Isso é discurso de bêbado. Indicação de pessoas ruins, né? E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte. A frase que ele disse, né? Se você... Como é que é se eu estou falando a verdade? Coloca aí nos comentários. Eu digo o contrário. Eu estou cagando para a quantidade de comentários, porque eu sei quando eu estou falando algo que é verdadeiro e consciente, ou não. Eu não estou preocupado com comentário, likes e o caralho aquato. Entendi. E aí? Posso aproveitar para fazer jabá? Pode, né? Mais uma vez. O podcast é esse mesmo, né? Se você quiser me encontrar... Rapaz, inclusive, Renato Moicano fez... Renato Moicano fez o curso, velho. Ele sabe as habilidades de custódia e ficou doando dinheiro para negócio de superchat aí, velho. Não doou? Xinguei ele, xinguei ele. Não, porra, Moicano. Porra, velho. Quando você faz um superchat, você está dando 30% do dinheiro ao vagabundo, velho. Se você quiser me encontrar um superchat, você está dando 30% do dinheiro.